Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de T-FlexCAD e o tópico para a lição de hoje vão ser os boleados em superfícies. Esta operação dos boleados em superfícies deixa-nos criar superfícies entre grupos de faces ao contrário do comando muito similar que vimos na lição anterior em que fazíamos um boleado em arestas sólidas. Portanto, aqui também estamos a trabalhar em sólidos mas chamamos superfícies para dar de facto já a ideia que existe aqui um controle mais fino e com algumas opções diferentes daquelas que não temos em termos de sólidos. Isto pode ser aplicado obviamente em corpos sólidos ou em peles, em superfícies. Existem inúmeras opções para controlar todas estas funções. Vamos ver aqui alguns realces principais deste comando. Não iremos conseguir ver tudo. Para tal também vos convido de facto a que vejam a parte teórica deste curso porque estão todas as pequenas opções explicadas com algumas animações e uma explicação mais detalhada do que aquilo que é possível passar aqui. A última nota que deixo antes de passarmos às funções é que não devem cair na tentação de considerar este comando igual ao anterior porque ambos fazem boleados mas o outro tipicamente é um comando de boleado em termos sólidos porque escolhemos de facto arestas e faz um boleado numa aresta completa. Aqui como iremos ver temos uma aproximação, embora estejamos a trabalhar em sólidos temos uma aproximação um bocadinho pouco mais como era considerado antigamente em termos de superfícies e onde considerávamos zonas individuais. Portanto, eu fiz aqui este pequeno modelo para vos mostrar as opções que tenho em mente Portanto, este comando funciona no mesmo sítio que o outro Portanto, o Blend tem algumas opções e temos duas funções, o Face Face e o Tree Face que são aquelas que queremos ver hoje. Portanto, isto de uma maneira muito genérica vamos selecionar grupos de entidades por exemplo, eu quero bolear esta zona aqui assim portanto, vou escolher esta como sendo um grupo de uma entidade aparece-me a minha normal a apontar para dentro portanto, para o sítio onde eu quero fazer o meu boleado vou escolher o segundo grupo e neste caso, em vez de dar uma entidade apenas vou dar três entidades portanto, escolho aqui uma valor de raio confirmo e, também, mais uma vez o objetivo final é criar o boleado Portanto, esta é a situação mais ou menos clássica em que usámos este comando nós vamos ver aqui algumas coisas mais específicas para também que possam compreender as diferenças Portanto, antes de mais, temos aqui uma opção do modo como o boleado vai ser executado portanto, raio constante ou variável já viram qual é a diferença entre um e outro obviamente, ou o raio sempre igual ou podendo ter variações ao longo da zona que vamos aplicar este boleado e a comparação entre raio constante ou largura constante é que, não nestas situações que são zonas mais ou menos direitas mas em situações que tenham por exemplo, inclinações entre dois corpos podem ter o boleado olhando o sistema apenas ao valor do raio que está a aplicar e mantendo o raio constante ou olhando aos limites do boleado que está a aplicar e então pode aplicar variações do raio portanto, aqui a escolha é essa portanto, o valor do raio funções aqui do notch e propaguei portanto, o notch abre-nos aqui abre-nos aqui a porta podemos ter aqui situações um bocadinho especiais em que os raios não cabem nas zonas portanto, há aqui algumas situações particulares mas aqui acho que era interessante verem de facto esses esquemas portanto, para ver aqui alguns exemplos o propagate portanto, para depois identificar zonas em que existe uma tangência portanto, para poder de modo muito rápido depois fazer a seleção dessas entidades o tipo também de boleado que é aplicado portanto, há aqui três tipos este último isoparamétrico é definido como sendo um boleado a aplicar mais para turbinas a base das turbinas com o corpo principal portanto, é específico para isso e temos depois também duas opções o rolling ball e o disc isto tem a ver com a criação ou pelo menos matematicamente portanto, dentro do próprio sistema das secções cruzadas dos planos o rolling ball é algo que é feito de modo ortogonal às paredes direitas e esquerdas e este disc blend é calculado para cada ponto sempre de modo perpendicular em cada ponto dessa mesma trajetória aqui esta janela onde permite fazer a seleção das entidades aqui algumas opções depois temos a forma também que vimos aqui mais ou menos também coisas semelhantes na seleção anterior portanto, ou podemos criar aqui uma forma cónica em que depois podemos controlar também aqui esta mesma forma pode ser uma forma em formato de chanfre ou curvatura contínua dependendo depois das situações também dependendo depois do tipo de elementos que estamos a fazer este boleado temos aqui ainda a parte de corte portanto, o trimming o trimming tem a ver com ou o corte dito normal ou sem corte ou então quando temos aqui situações em que estes dois grupos de entidades não param no mesmo limite portanto que às vezes estamos a falar de situações tipicamente superfícies fazer o que eles chamam de corte longo ou corte curto isto tem a ver com a escolha de entidade portanto, ou para a entidade mais curta ou para a entidade maior resultado portanto, corpos separados ou criar um novo corpo paredes cortadas ou as paredes à esquerda pronto, há aqui várias questões então, ver aqui alguns pequenos exemplos que mostram um bocadinho como é que isto é tratado o caso mais simples vimos a lua 5 portanto, nem teríamos uma vantagem óbvia de usar este comando mas podemos usar por exemplo escolher aqui novamente esta superfície com o primeiro grupo como segundo grupo vamos também escolher novamente aqui este conjunto de superfícies vemos que estamos aqui com o raio 5 portanto, este raio 5 cabe perfeitamente aqui mas queremos criar um raio maior que não caiba neste espaço então, vou criar aqui as fronteiras estas minhas fronteiras podem ter várias formas e têm aqui vários objetivos neste particular vou escolher aqui uma opção que se chama Cliff Cliff Edges não aparece o nome todo eu vou escolher aqui os meus Cliff Edges as minhas fronteiras onde vai ser aplicado esta especificidade do comando são estas aqui em cima e agora vou dar aqui um raio, por exemplo, de 20 reparem que tipicamente este raio não caberia aqui eu até posso aumentar um pouco mais o raio portanto posso aqui aumentar um pouco como podem ver ele vai aplicando aqui um raio mantendo constante esta aresta que nós escolhemos e depois fazer portanto, isto é algo que tipicamente no comando do boleado sólido puro não é possível de fazer temos aqui uma outra situação também que mostra um pouco aquilo que se faz com esta função portanto vou fazer aqui um boleado aqui nesta aresta de baixo novamente blend agora este conjunto aqui segundo conjunto vou dar aqui um raio um pouco maior para que se veja e agora posso dar aqui em vez de fazer na aresta completa posso acarrar e escolher aqui o primeiro plano de corte pode ser um e o segundo plano de corte pode ser o outro portanto confirmo e o resultado é que mesmo estando a trabalhar em sólidos eu posso fazer uma aresta de boleado sem excepcionar completamente e fiz essa definição recorrendo aqui aos meus planos de trabalho portanto também acho que é uma função extremamente interessante depois tenho aqui também algumas funções que caem dentro deste três faces três faces é uma função que permite bolear tipicamente ribs ou este tipo de elemento em que queremos bolear as arestas dos dois lados claro que eu poderia agarrar e fazer aqui o meu blend normal não é? vir de um lado vir do outro portanto é criado qualquer coisa assim portanto não é a mesma coisa que fazer tenho aqui dois blends não é a mesma coisa do que aquilo que eu vou fazer portanto embora aqui nesta situação até não seja de facto muito diferente portanto três faces e agora o boleado é aplicado em vez de fazer tangente a dois conjuntos faz a tangente a três conjuntos portanto à esquerda agora ao centro e não selecionou esta ok já está e à direita e é aplicado um boleado portanto neste caso particular de facto muito limpo com muito bom aspecto e podem ver aqui os pegamentos entre elementos entre superfícies portanto todos muito direitos tudo muito limpinho portanto eu agora posso ter aqui algum controle adicional sobre isto porque em vez de fazer apenas e este caso não era o caso óbvio em que tinha essa vantagem porque é um caso de facto muito limpo portanto não tem muito por onde variar mas posso introduzir aqui um outro tipo de elemento que é o path 3D o caminho 3D e tem que se recorrer sempre a este tipo de elemento para fazer isto portanto posso criar aqui uma entidade destas e agora quando vou fazer o blend vou fazer a seleção das mesmas entidades portanto sem diferença absolutamente nenhuma cá estamos nós e agora em vez de fazer a confirmação vou ativar aqui Spine e vou dar esta como sendo a minha curva guia e agora podem ver que ele fez um boleado não também limpo mas não tão circular está mais abolado porque toma a direção deste percurso 3D como a direção para fazer este elemento e até podem ver que aqui os pegamentos entre superfícies já não estão tão limpos como estavam esta como disse não é situação óbvia mas de facto exemplifica que podemos ter algum controle sobre este tipo de elementos portanto basicamente estes eram os exemplos que eu tinha para vos mostrar 3 ideias fortes portanto a primeira delas é que de facto os comandos como disse ao início não são concorrentes eles complementam portanto isto tem algumas vantagens e a parte de sólidos puro tem outras vantagens embora estejamos de facto a trabalhar também em sólidos mas obviamente podemos trabalhar em superfícies segunda ideia portanto como disse ao início também aconselho-vos de facto a verem a parte teórica existem aqui algumas nuances e visto aqui mais opções e a última ideia portanto é aquela que vos deixo também sempre quando acabam os vídeos espero de facto que estes exemplos embora simples tenham contribuído para vos ajudar e vos clarificassem um bocadinho estas opções que existem estaremos cá como sempre ao vos dispor para todas as dúvidas ou dificuldades que tenham e que nos queiram colocar através dos canais habituais as dúvidas as dúvidas as dúvidas que as dúvidas